Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, nesse vídeo aqui eu estou trazendo pra vocês o trigésimo edital de notificação do INSS, onde o INSS convoca os segurados, esses que estão nesta lista, para cumprir as exigências, tá? Bom, pessoal, uma dúvida muito frequente em relação a esses editais de notificação é se o INSS não convoca mais por cartas, ou pelo extrato bancário, ou até mesmo pelo aplicativo meu INSS. Sim, pessoal, o INSS continua convocando da mesma forma, porém esses segurados que estão nessas listagens, como eu falei pra vocês, essa é a trigésima. Eu tenho os outros 29 editais aqui no canal Programas Sociais também publicado, tá? Esses segurados já foram convocados de alguma forma pelo INSS e não tiveram cumprindo essas exigências. Então, o INSS está dando uma segunda oportunidade publicando em diário oficial, tá? E nesse vídeo aqui eu estou trazendo, como eu falei pra vocês, o trigésimo edital de notificação, que foi publicado em diário oficial no dia 7 de outubro. Me acompanhe, porque eu vou passar todas as informações nesse vídeo. Claro, pessoal, que eu também quero aproveitar a oportunidade de convidar quem está aqui e não é inscrito no canal Programas Sociais. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho em inscrever-se. Então, já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, vamos lá. Esse edital de notificação foi publicado em diário oficial no dia 7 de outubro. Ele diz o seguinte, conforme o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 69 da Lei 8.212 de 91 e artigo 26 da Lei 9.784 de 99, ficam notificados os cidadãos abaixo listados por meio deste edital para manifestação em revisão de autotutela administrativa e comparecimento ou representação em data, horário e local abaixo determinados. Faculta-se o prazo legal contado a partir do primeiro dia útil após 15 dias da publicação deste edital para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser. interpor recurso ou ressarcir o erário. O acesso aos autos e ou manifestação poderá ser realizado por meio dos canais remotos, decorrido o prazo legal ou data de convocação. O processo administrativo terá continuidade independentemente do comparecimento ou manifestação do interessado, tá? Então, pessoal, conforme os outros editais de notificação também diz, o INSS está te dando uma segunda oportunidade para você apresentar as provas, os documentos dos quais dispuser, interpor seu recurso nos canais remotos, se for o caso, tá? Você pode fazer pelo aplicativo Meu INSS, digitalizando um documento e enviando para o INSS, tá? Caso você não faça isso, não compareça, não se manifeste, o processo administrativo vai continuar com a sua presença, tá? A sua manifestação no caso. Vamos lá. A primeira exigência, pessoal, é apresentação de defesa, provas ou documentos. Tem o nome do beneficiário, o número do benefício, o CPF e o protocolo. Em alguns casos, tem representante legal no benefício, outros casos não tem. Então, se você é segurado do INSS, tem representante legal no seu benefício ou não, independentemente disso, pessoal, vocês precisam estar verificando essa listagem, tá? Interposição de recurso, nome do beneficiário, número do benefício, CPF, protocolo. Nesse caso, tem representante legal, aí tem o nome do representante legal e o CPF do representante legal. A mesma coisa, tem casos que tem representante legal, tem casos que não tem, tá? Para essa exigência. Vocês entenderam, pessoal? Então, é apenas essas duas exigências, a lista é bem grande. Eu peço para que vocês olhem ali cuidadosamente. Se vocês não tiverem condição, peça para um amigo, um familiar, um vizinho próximo, para que possa auxiliá-los, tá bom? Meus amores, deixa aqui nos comentários, se você entendeu, se ficou alguma dúvida, eu volto esclarecendo, tá? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.